Ah! Diana, qual o problema? Eu não tenho nada pra vestir. Quem sabe essa? O que foi agora? É muito azul. Quem sabe essa? Talvez essa. Não, é muito bufante. Talvez essa. Mas eu não sou uma estrela. Agora tenho uma saia. Uma saia? Até que tá bom. Finalmente, que ótimo. Ah! O que foi agora? Meu cabelo tá feio. Só um minutinho. Ah! É uma escova. Talvez esse aqui. Talvez esse aqui. Talvez esse aqui. Que fofinha. O que foi agora? Estou sem maquiagem. Estou sem maquiagem. Sem problemas. Só um minuto. Aqui. O que foi agora? Ah! 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 Da Coca-Cola! Ah! 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 Você tá bonita Mas eu não tenho uma bolsa Batista Essa bolsa é legal O que foi? Sandália Já acabou? Não Estou indo num aniversário e eu não tenho presente Pronto Legal O que foi agora? Ninguém me convidou pra festa Tchau 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 Tchau